Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre comigo Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Deus me ama tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre comigo Ai você já tá no cem Ai você me ama tanto Quero amor pra dia E aí the That red E aí 気